Como desativar a opção para ler QR Code na câmera do smartphone Poco X4 GT. Você seleciona a opção câmera, depois seleciona esta opção e aqui você seleciona a opção configurações. Depois seleciona a opção sugestões inteligentes e aqui você desativa a opção digitalizar códigos QR. Ele fala mais alguns detalhes sobre esta opção e se esta opção estiver ativada, você desativa esta opção. É esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Veja também outras dicas deste smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.